Será que a principal causa de coceira no ânus é por conta de verme? Bom pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando algumas causas de prurido anal, que é a coceirinha no ânus e vou estar dando algumas dicas para vocês de como evitar essa situação desagradável. Então, tá curioso? Vem comigo! Fala pessoal! Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Alexandre de Chimura e eu sou coloproctologista. Pessoal, hoje eu vou falar sobre prurido anal, que nada mais é que aquela coceirinha no ânus. Quem nunca passou por uma situação desagradável como essa? E, paz, meu pessoal, tem coisas muito simples que acabam gerando essa coceirinha. A principal causa do prurido anal é a questão da higiene. É relacionado ao uso excessivo de papel higiênico na região, que faz com que o paciente acabe macerando aquela região, irritando e assim levando a essa coceira. Outra situação também relacionada à higiene é você fazer uma má higiene, fazendo com que resíduos fecais fiquem presentes na região, que também vai gerar um processo irritativo e pode desencadear o quadro de coceira. Como às vezes os pacientes acabam fazendo uma limpeza e fica resíduo de papel no local, então o paciente também vai ter esse quadro de prurido. Pessoal, doenças orificiais também podem estar relacionadas ao quadro de prurido anal, como, por exemplo, as hemorroidas, fissura anal, alguns quadros de fístulas anais, a presença de pelinhas no ânus, que são os plicomas anais. Então, essas doenças orificiais, elas podem desencadear também o quadro de prurido. Outras doenças que podem acometer a região são doenças sexualmente transmissíveis. Então, alguns condilomas, algumas herpes que são localizadas na região perenal, algumas lesões de sífilis também podem acontecer na região perenal e desencadear sintomas. Outra situação, pessoal, que muitas pessoas acham que a coceira é só por conta disso, é a presença de verminose. Então, alguns vermes, algum contágio por verme, pode acabar desencadeando um quadro de coceira. Fatores associados à alimentação, eles também podem impactar nesse sintoma, por conta da mudança da química, do pH, das fezes. Então, algumas vezes os pacientes fazem ingestas de pimentas, molhos, e acabam fazendo com que as fezes saem mais acidificadas, acabam gerando um quadro irritativo na região, e o paciente também pode desencadear esse sintoma de coceira no local. Principal dica para vocês é relacionada à higiene. Então, eu sempre falo para os pacientes evitar o uso do papel higiênico, principalmente os homens, que tem muito pelo na região. Então, tem que tentar evitar usar o papel, porque ele vai acabar limpando, 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 e vai acabar machucando, fazendo a dermatite, que vai desencadear o quadro de prurido. Outro fator relacionado à higiene, é que eu sempre falo para os pacientes que o mais importante é acabar fazendo a higiene com água. Não há necessidade de usar bucha, usar sabão. Entretanto, se você quer usar algum tipo de sabonete, hoje tem sabonetes específicos para a higiene da região anal. Então, fale com o qual a proctologia, se você se sente confortável com essa higiene, com algum tipo de sabonete. Tem sabonetes específicos hoje no mercado, para evitar esse tipo de complicação. E eu sempre brinco com os pacientes, uma história que um antigo professor meu, do cursinho, falava. Se você sujar o braço, com fezes, o que você vai fazer? Todo mundo falava, vou lavar. Então, ele falava, por que que lá embaixo, você vai passar o papel e não vai se lavar? Pessoal, faz todo sentido. Não devemos limpar a região anal só com papel. Ele tem que lavar a região. Só que também você não pode fazer essa limpeza em excesso, porque tem pacientes que vem, passam buchinha, esponjinha, sabonete, e vai acabar o que? Gerando um atrito, uma irritação, uma dermatite, vai desencadear essa questão do pruridão. Então, pessoal, como dá para perceber, as causas de pruridão anal e as dicas para evitar isso, são super simples, fáceis de serem seguidas. Então, se você gostou dessas dicas, compartilhe com seus amigos que talvez faça sentido para algum deles. E aí, eles vão evitar esse quadro de pruridão anal. E se você curtiu o vídeo, dá uma curtida no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e mensagens para ficar por dentro dos novos vídeos que são publicados a toda semana. Compartilhe com seus amigos. Não custa nada, mas para mim é muito importante para fortalecer o canal e continuar produzindo mais e mais vídeos para vocês. E sobre esse assunto de higiene, eu vou deixar um card aqui em cima falando de um vídeo sobre o uso e a história do papel higiênico. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. Um grande abraço e até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto